As mudanças foram homologadas nesta semana pelo Ministério da Educação, as novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. As medidas fazem parte da reforma do ensino médio brasileiro, sancionada no ano passado. O documento foi aprovado no início deste mês pela Câmara de Educação Básica, órgão consultivo e normativo do MEC. Uma das principais modificações estaria no aluno escolher em que área desejaria seguir no término do ensino fundamental, antes de ingressar no ensino médio, nos primeiros, segundo e terceiro anos. O aluno estudaria apenas as disciplinas específicas. A possibilidade, vejam, a possibilidade de os estados oferecerem ensino médio à distância, de até 20% no ensino diurno e até 30% no ensino noturno, isso é opcional para os estados. E também os itinerários formativos, é uma mudança substancial, mas que depende, esta depende da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Outra mudança significativa para o ensino médio seria a educação à distância, de até 20% da grade curricular para o ensino noturno e de até 30% para o ensino diurno. Mas o secretário alerta que essas mudanças, caso sejam colocadas em prática, serão pelo menos daqui a três anos. Devem ser trabalhadas e discutidas ainda pelos governos, junto com a comunidade acadêmica. É algo que tem que ser muito bem estudado, trabalhado, notadamente nas pequenas cidades que só tem uma escola de ensino médio, porque essas precisam oferecer no mínimo dois itinerários formativos. É algo que a Secretaria de Educação está analisando com bastante calma. Vamos seguir, evidentemente, as diretrizes nacionais, mas sem atropelar nada, discutindo com o Conselho Estadual de Educação, com os especialistas e fazendo aquilo que for de melhor para os nossos estudantes. Obrigado. Obrigado.